Fala pessoal que acompanha o Eu Vim de Santos, eu sou Felipe Noronha e este é o vídeo desta quinta-feira. Aleluia! A Venezuela anunciou sua convocação para os amistosos da próxima lata FIFA e Soteudo desfalcará o Santos não só na partida das quartas de final contra o Red Bull, mas também na última partida da primeira fase contra o Botafogo de Iberão Preto. Ele, Derlis e Cueva serão os desfalques do Santos. De qualquer maneira, enfim, o prometido vídeo com opções de escalação do São Paulo com os desfalques dos gringos poderá sair aqui no Eu Vim de Santos. Antes disso, vamos com notícias do dia? Vamos! Notícias desta quinta-feira, a primeira na Gazeta. Presidente do Santos prioriza vila em viagem, mas mira reforços. Nova vila, né? Desculpa. A nova vila mudaria de nome porque a negociação é com a Bolton Bitcoins ou qualquer coisa do gênero e eles chamariam a vila de Bolton Arena. Discordo. Não quero. Lamentável. Não. Se é esse o projeto, eu já discordo. O Pérez também estima em 150 milhões de reais a reforma. Olha, é bom os caras bancarem tudo e não quererem mudar o nome, porque, assim, é muita grana para pouco retorno. O estádio não aumentaria sua capacidade tanto assim. E, assim, na boa, a reforma que conta com cobertura, com mudança na estrutura, demoraria e eu não sei se valeria a pena com esse vestimento e a ponto de mudar o nome, que é uma coisa que eu não vejo muito sentido. Ninguém chamaria assim, mas perde um pouco da história, do carisma. Enfim. Quando o Atlético Paranaense mudou o nome lá da Arena da Baixada para Kioser Arena, ninguém chamava assim. Talvez seja só puritanismo meu. Enfim. São negociações preliminares. Eu não sei se vale a pena. Vamos esperar, porque ainda não fui convencido. Vocês foram? Me contem. Mais notícias do dia? Claro! Algo que o pessoal me pergunta constantemente. E o Gustavo Henrique está renovando? E eu respondo o quê? Calma. Por que calma? Porque o Gustavo Henrique, que o Santos pode perder mais dois jovens zagueiros e fim de contrato, segundo o UOL, tem contrato até aqui. Olha a data. Final de janeiro de 2020. Isso significa que ele pode assinar um pré-contrato a partir de agosto. Estamos em março. Março, abril, maio, junho e juros. O Santos tem cinco meses para apresentar uma proposta para um jogador que ainda não tem proposta da Europa, ou do futebol árabe, ou do raio que o parta. Ou seja, pressa é só o empresário lançando para a imprensa. Está acabando e não veio proposta para forçar o Santos a fazer uma proposta. Se o Pérez é minimamente inteligente, e ele é, ele vai fazer essa proposta para o Gustavo Henrique, principalmente porque não quer perder o zagueiro de graça, é um cara de 25 anos que ainda não teve propostas da Europa, mas que é visto com potencial para ter. renova o contrato, mantém o zagueiro com nível titular na equipe, e, se for o caso, vende no futuro. Não vai perder o cara de graça. Vocês estão vendo a pita? Finalmente ele apareceu. Olha aí. Muito bom. Que momento. Pois bem. Calma, nesse caso do Gustavo Henrique, não tem porquê pressionar e ficar cobrando o nosso zagueiro. Essa última notícia do dia é irritante. Elano revela pedido a Messi para Barcelona tirar do pé contra o Santos no Mundial de 2011. Inclusive estava lá. Veja só. No Globo Esporte a notícia. É uma entrevista, né, se eu não me engano. Não está assinada. Enfim, eu vi um pessoal do Globo Esporte tuitando. Mas não está assinado, eu não posso dar o crédito. Me desculpe. Elano. Todo respeito. Eu já, olha. Elano é hidro do Santos? É. Fez o gol mais importante da minha vida em 2002? Fez. Voltou o troteiro em 2011 e depois em 2015? Voltou. Elano. Para. Eu sei que você não gosta da diretoria atual, que te mandou embora. Mas não tem porquê queimar o clube. Para que contar uma coisa dessa e pedir o tirar o pé? Desnecessário, chato e só queima o clube. Lamento muito essa opção do Elano. Sigo respeitando com o Will Santos, que ele é. Inclusive tenho uma foto dele. Com ele. Aliás, duas. Porque eu tenho uma foto ano passado e uma foto quando eu era criança. O primeiro jogador que eu fui lá pedir autógrafo e tirar foto. Eu devia ter, sei lá, 12 anos. Não sei. Enfim. Elano, calma. Para. Não fala esse tipo de coisa. Belezinha? Notícias do dia? São essas. Mais um dia tranquilo em relação ao Santos. Negociação de contrato com o Gustavo, talvez a coisa mais importante. E agora, enfim. Sem os gringos. Como o Santos deve jogar nas quartas de final contra o Red Bull Brasil? Temos uma semana e meia para isso. São Paulo pode fazer testes contra o Novo Horizontino na próxima sexta. Jogo em que estarei lá. Aliás, estarei morrendo de sono, porque essa sexta-feira eu entre três da manhã eu trabalho. Depois, uma da manhã, sábado e domingo, porque tem Fórmula 1. Vocês sabem, eu trabalho no Grande Prêmio, maior site de automobilismo da América Latina. E para cobrir o GP da Austrália, teremos que trabalhar de madrugada. Estarei, inclusive, morrendo de sono nos próximos vídeos. Talvez não saia. Vou tentar fazer mesmo com cara de sono, mas vai ser difícil. Armei no sharetetics.com algumas táticas do Santos. Para ficar fácil de exemplificar. Espero que com o vermelho vocês consigam enxergar. Vanderlei no gol de qualquer jeito. Primeira opção é um 4-4-2 com o Luiz Felipe, que na minha opinião vai ser titular de qualquer jeito. Acho que o Luiz Felipe, voltando bem contra o Novo Horizontino, ganha a vaga. E aí Gustavo Henrique e Aguilar. De qualquer maneira, pode ser Gustavo Henrique e Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe e Aguilar. Não importa. Se for dois zagueiros, está entre os três, o Veríssimo não volta a tempo para isso. Os laterais, qualquer escalação, Jonathan e Ferraz. Beleza. O que importa é aqui. Num 4-4-2 simples, joga o Alisson, o Jean-Lucas, eu apostaria no Alisson, e o Pituca. E aí, Jean-Mota com o Sanches, que não foi convocado pelo Uruguai na lista final, foi cortado. E vai jogar. Rodrigo e um centroavante. Por exemplo, as opções hoje, Sacha e Felipe Cardoso. Não acho que essa será a formação escolhida. É só uma opção que o São Paulo pode surpreender. O que essa formação traz de bom? O Rodrigo não jogaria isolado. Teria alguém para acompanhar, por mais que não seja um cara ideal, como o Felipe Cardoso e o Sacha não são. Mas o Rodrigo não jogaria sozinho. O que traz de ruim essa escalação? O Sanches muito aberto. Porque Sacha e o Felipe Cardoso não tem condição de jogar aberto. O Jean-Mota não vai abrir na direita. Talvez o Rodrigo varie para esse lado. Mas o Sanches com o Jean-Mota não podem se embolar aqui. Isso forçaria o Sanches a jogar aberto, que não deu certo, como a gente viu contra o Corinthians. Formação 2 que eu separei. Que, aliás, não é essa. Isso aqui é coisa do grande prêmio onde eu trabalho. Muito bom, o lance está abrindo. Ah, foi. Adoro fazer vídeo sem corte. Um 4-4-2. Mais uma opção mais triste. A escalação de Copete. O que forçaria o Sanches a jogar centro-avante, com espaço para o Jean-Mota avançar. Copete na esquerda e o Rodrigo ficaria na direita. Lado bom. O Jean-Mota, que é especialista. Meu Deus, que especialista. Entrar na área teria espaço mais livre. Rodrigo na direita é o lado ruim. Daqui para baixo não mudará nada. Outra coisa boa é que o Sanches não ficaria forçado a jogar pela direita. Jogaria mais equado, o que seria bom. Problema, matéria e eu lado esquerdo, só pela simples presença de Copete. Opções. Próxima no 4-4-2. Com três volantes, que é algo que o São Paulo fez contra o Corinthians. Não deu certo, mas por ser um jogo contra o Red Bull. Provavelmente em Campinas, já que não está decidido ainda. Talvez ele queira entrar, até por não ter muita opção de ataque no banco pelas convocações. Com um time mais defensivo. Não sei. Se sim, Alisson no meio. Ou Jean Lucas, poderia trocar aqui. Mas aí Jean Lucas e Pituca numa segunda linha junto com Felipe e Jonathan Ferraz. Bloquearia muito o setor defensivo. Um ponto falho seria o ataque. Um, pelo Sanches novamente na ponta. Dois, o Rodrigo jogaria sem um parceiro de ataque. O Jean Mota ficaria muito responsável pela armação. No setor defensivo, reforçaria. Que é algo positivo. Ele pode jogar por um resultado mais simples fora de casa. Acho muito difícil que ele faça isso. Estou mostrando opções. Pra quem, aliás, jogaria sem Sanches. Sem os outros três. E agora pelo menos tem o Sanches. Já é uma grande ajuda de qualquer maneira. E a opção final, que é a minha aposta. Eu acho que com o Luiz Felipe mostrando que está bem. Vão voltar os três zagueiros daqui pra frente. Tirando em casos específicos. Seria, obviamente, Gustavo Henrique e o Luiz Felipe Aguilar. O Luiz Felipe centralizado, como foi contra o São Paulo. E mais ainda contra o... Aliás, contra o São Paulo. Ou, invertendo com o Aguilar centralizado. O Luiz Felipe na direita, como foi contra o Bragantino. Pode acontecer também. De qualquer maneira, a linha de três. Os dois laterais não mudam avançados. Pituca, Alisson ou Jean Lucas. Um pouco mais avançados. Porque tem essa proteção no terceiro zagueiro. Que se mexe. O Luiz Felipe ou o Aguilar podem avançar, claro. Jean Mota, Sanches e Rodrigo. O lado bom, a linha dos três zagueiros. O setor é reforçado sem a necessidade de um terceiro volante. E como o Luiz Felipe tem um passe melhor do que o Alisson na saída de bola. Pelo menos foi o que mostrou contra o Bragantino e contra o São Paulo. Ajudaria a abrir espaço aqui no meio de campo. Lado ruim, Sanches na ponta direita, Rodrigo sem parceiro. É minha aposta porque eu acho que o São Paulo vai focar na volta dos três zagueiros. E tentar fazer um resultado contra o Red Bull sem ir pro desespero. Sem abrir espaço. Sem jogar com muita gente na frente. Até porque não tem opção nem do centroavante. Nem outra opção de ataque pela direita sem ser o Sanches. Essa é a minha visão do que pode acontecer. Você tem alguma outra lembrança? Me mande. O problema é o banco de reservas do Sanches no ataque. Que não estará forte. Por isso que eu acho que se houver variação é do meio pra trás. O vídeo tá aqui. Prometido. Promessa aqui no Eu Vinte Santos. É promessa cumprida. Beleza, senhores? Eu sou o Felipe Noronha. No Twitter e no Instagram vocês me encontram em arroba FG Noronha. Se você gosta de automobilismo você me encontra também no grandepremio.com.br. É bom fazer uma divulgação. Porque hoje eu virei apresentador do nosso podcast. Foi muito legal. Quem me segue no Instagram viu eu postando um story e tal. Com um microfone maravilhoso lá da Central 3, a produtora. De resto, peço que se inscreva aqui, curta e que comente o mais importante pra gente conversar. Nos próximos dias talvez eu responda um pouco menos do pessoal. Eu sempre respondo por causa desse motivo que eu falei. Eu vou trabalhar de madrugada nos próximos dias por causa da Fórmula 1. Mas buscarei espaço, tempo e estar acordado pra responder vocês como sempre. Beleza, pessoal? Com educação eu me despeço e peço sempre. Comente com educação pra gente manter o Eu Vinte Santos. Esse canal maravilhoso que tem sido até agora. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.